No capítulo anterior E nesta segunda, quatro e meia da tarde As notícias não são boas Ai meu Deus, doutor, tenho certeza O ultrassom confirmou o resultado que estou dizendo Mas trazem esperança Estou livre Parabéns, senhor Fernando Ou Papai, que bom te ver Um possível fim Em alguns dias, este papel não vai ter nenhum valor O casamento vai ser anulado para sempre Agatha Legenda por Sônia Ruberti